de sua presença no posto de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação do Zé 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 Poeta Murilo Mendes, de Belo Horizonte. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Isaac Mamed da Silva, presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos. das Escolas Públicas de Minas Gerais. Sr. Mário de Assis, assessor executivo da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Helenita de Barros e Freitas, supervisora pedagógica. José França, vice-presidente da Federação da Associação de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais. Janine Maria Nogueira, advogada da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Gostaria, primeiro, de cumprimentar a todos aqui presentes e parabenizar o deputado, companheiro, eu falo que esse homem guerreiro, lutador, que é um verdadeiro exemplo aqui nesta casa, que é o deputado João Leite. Estou aqui no meu primeiro mandato e posso falar com vocês. É um deputado de uma honradez, amigo, companheiro e que vale a pena acreditar. E parabéns, parabéns quem votou, quem escolheu esse deputado como representante, porque ele tem um compromisso com o povo, ele tem um compromisso com as pessoas, com os mais humildes e com o governo de Minas Gerais. Principalmente quando a gente vê hoje aqui que nós estamos participando de um governo que eu falo que é um governo hoje, governo fraco. Hoje é um governo hoje que eu falo que ele não tem a preocupação com a educação, ele não tem a preocupação com a saúde. É um governo que eu fico impressionada de ver, que ele brinca com a vida dos municípios, porque ele não respeita quando ele pega o dinheiro, segura um dinheiro do ICMS, que não é dele. Ele está ali comprometendo a vida do município, como se os prefeitos fossem todos iguais a ele, e não são. Os prefeitos são pessoas honradas. Quando eu vejo hoje um governador que tem a cara de pau, vou falar a verdade com vocês, de não repassar o dinheiro para os municípios da saúde, que governo é esse? Que governo é esse que não preocupa com a saúde nem com a educação do seu povo? Mas é um governo, gente, que ele não tem medo, não se preocupa, e tem a coragem, tem a coragem de pagar salários de 70, 80 mil, 90 mil. Para funcionários da Codemig? Então nós temos que pensar e repensarmos os nossos votos, a nossa credibilidade, que nós temos hoje um governo fraco. E Minas é grande, está sem governo. Gostaria de passar a palavra para o nosso deputado João Leite, que irá conduzir os trabalhos. Muito obrigado, deputada Ione, que também participa dessa comissão tão importante. Ione, que é filha de uma educadora que honra Minas Gerais, professora Irene, que nesse momento, inclusive, encontra-se muito enferma e precisa das nossas orações. Professora Irene, mãe da nossa querida companheira Ione, dedicou a vida dela ao ensino, à educação. E, nesse momento, é um momento de preocupação para todos nós em relação à saúde dela. Mas viram como que Ione é generosa, não é, gente? Mulher generosa, me elogiar dessa maneira. E eu sou, na verdade, um esforçado deputado. Mas essa é uma matéria que interessa a todos nós. E, quando o Mário de Assis me provocou, é claro que a gente, imediatamente, tem que dar resposta. Eu indago, inclusive, a assessoria. Se veio representante da Secretaria de Educação do Estado. Nós não temos representantes da Secretaria de Educação do Estado? Não temos, não é? A mesma coisa aconteceu pela manhã. Pela manhã, a Comissão de Segurança Pública se reuniu sobre a presidência do deputado Sargento Rodrigues. Eu estava presente, me interessava, porque se tratava de 60 ocorrências de roubo na escola Magalhães Drummond, no bairro Nova Sintra, em Belo Horizonte. 60, todas elas registradas. Roubo de tudo na escola. No mesmo momento, a Secretaria de Estado da Educação convocou a diretora da escola para que ela não viesse à Assembleia Legislativa. O que esse governo quer esconder? O que eles querem esconder? É público, 60 ocorrências de roubo na escola estadual. E eles não comparecem. Interessante que o slogan do governo é ouvir para governar. Onde que eles estão para ouvir? A população? Eles falam que o grande lema deles são os fóruns regionais para ouvir a população, viajam pelo Estado. É o fórum do blá, blá, blá. Porque onde precisa mesmo, eles não ouvem. Confirmaram que viriam a Secretaria de Estado da Educação. Eu esperava que estivesse aqui para responder a vocês. É claro que nós vamos produzir requerimentos, não é? Aqui mesmo, nós... O Mário vai nos acompanhar hoje, o Isaac também. Está aqui, olha. O governo está pagando as exposições que estão aí, no Palácio das Artes, a chamada exposição da Capela Sistina. A Capela Sistina é o lugar onde são escolhidos os papas, os cardeais. É lá. Pois aqui tem zoofilia, relação de homem com animal, tem ejaculação no pé da cruz, tem tudo. O governo do Estado pagando. Tem a relação entre a Santíssima Trindade. Nós estamos lá entregar para o Ministério Público. É crime. Dizem eles que nós estamos censurando. Não. Artigo 208 do Código Penal. vilipendiar, símbolo religioso, é crime. Está no Código Penal Brasileiro. Está aqui, olha. Essa imoralidade. Com que dinheiro? Dinheiro público. Falta dinheiro para o SESEC? Falta dinheiro para as escolas? Falta dinheiro para a Polícia Militar ter a sua viatura para chegar lá na escola? Não tem investigador para investigar 60 arrombamentos e roubos de computador, de TVs, que pertence à população de Minas Gerais. Pagou para aquela escola. E a Secretaria de Estado e Educação não vem à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Eles querem participar daqueles lugares que têm aplauso, têm aquela torcida organizada, recebeu mortadela, vai bater palma. Aqui, onde nós queremos questionar, eles não aparecem, não vêm. Então, é lamentável que a gente esteja vivendo isso em Minas Gerais. Vocês se deslocam de suas casas, vêm aqui, querendo uma resposta do governo do Estado, vem à Assembleia Legislativa, onde estão as suas representantes e os seus representantes. É um poder, é o poder legislativo que representa a população e o poder executivo não vem. Ele não comparece à Assembleia Legislativa. Acham que estão desprezando o deputado João Leite? Não. A mim, não. Nem a Ione. Para nós, não. Estão desprezando a população de Minas Gerais, que pagam os nossos salários, pagam os salários do executivo e eles estão fazendo as coisas que nós não queremos. Ou vocês querem isso aqui? O dinheiro, hein? Quase 50% da bolacha que você deu para o seu filho o leite hoje de manhã é imposto. Vai para eles. E eles gastam com esse lixo aqui, olha. Diz que é arte moderna. Arte moderna? É demais, não é, gente? Então, eu falei demais, porque, na verdade, nós temos que ouvir vocês, temos que dar voz a vocês. Então, devolvo a palavra à presidente dessa audiência, a deputada Ione Pinheiro, para que ela possa designar as falas aqui e eu imagino que depois também, nesse microfone, ela concederá a palavra àquelas que desejarem, ou àqueles que desejarem fazer uso da palavra. Nós vamos escutar, viu, gente? O governo aí está dizendo que vai ouvir para governar. Mas não vieram ouvir. Mas nós vamos mandar os requerimentos. Nós vamos mandar as notas taquigráficas dessa reunião. Nós vamos mandar o que foi falado aqui. E nós estamos de acordo com vocês. O SESEC é muito importante. Nós vamos. E, se houver qualquer retaliação, tem que retaliar o deputado e a deputada também. Porque nós temos imunidade... Mas a federação não tem, mas os deputados e a deputada têm imunidade parlamentar. Não é para roubar, não. É para representar o povo. É para falar em nome do povo. E não podemos ser processados por isso. Deputado Ione Pinheiro, obrigado pelo tempo, que a V. Exª me concedeu. E eu passo a palavra, devolvo a palavra à V. Exª. Mas, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Mas, antes, eu gostaria de falar aos interessados em fazer uso da palavra, que se inscrevam junto à assessoria aqui dessa comissão, sendo que cada inscrito disporá também de cinco minutos para sua intervenção. Então, vamos primeiro convidar o Sr. Isaac Mamed da Silva, presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Sou representante da Federação das Associações de Pais e Alunos da Escola Pública de Minas Gerais. Aqui, ao nosso lado, outro representante desta federação. É triste dizer que estamos, no século XXI, a aceitar a imoralidade dentro do contexto educacional. Pior ainda, mexendo com a religião das pessoas, eu acho que é hora do Legislativo, Sra. Presidente, barrar o que se chama ideologia de gênero. Estou vendo a sociedade pagando fogo em cada cidade. Por que a Assembleia Legislativa não resolve essa situação imediata? Eu acho que é hora da Assembleia lutar pela sociedade como um todo, pela educação. E, neste momento, eu digo aqui a vocês, representantes desta escola, que está sendo escorraçada do seu espaço, a federação está com vocês. E, se Deus quiser, eu os pertenço a uma ordem que se chama maçonaria. E nós iremos solicitar dessa entidade que participe dessa luta de vocês. É o que eu tinha que dizer, Sra. Presidente, muito obrigado. Agradecemos. Vamos passar a palavra ao Sr. Mário de Assis, assessor executivo da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o pronto atendimento, mais uma vez, um atendimento desse deputado que se demonstrou como atleta, um grande defensor da educação, o nosso deputado e amigo João Leite, companheiro de todas as horas. Não menos de valor, a deputada Ione Pinheiro. Receba da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais e de todos os professores a solidariedade pelo momento difícil que passa a senhora, a sua mãe, a professora Irene. Foi professora do Instituto de Educação, de uma história muito bonita da educação. Então, receba você, o Diniz Pinheiro, o Toninho Pinheiro, a nossa mensagem de que do lado do pai o inimigo cai. Deus vai prover, vai dar um pronto restabelecimento à senhora, à sua mãe, que tem uma história de vida muito bonita e que precisa ser passada a esses professores novos de como se educa, de como se vive a educação para uma geração que, cada dia que passa, tem mais direitos e menos limites. entrei no SESEC há poucos dias atrás, a convite da professora Gleice. Não conheci o SESEC. Eu acho que é a escola mais próxima da Praça 7 e pouca gente conhece. Lamentavelmente, eu não havia conhecido antes, porque foi amor à primeira vista. Quem entra e vê aquela escola, aqueles professores trabalhando, que a educação, mesmo sem as condições físicas necessárias, é passada. quando o professor é vocacionado, quando o aluno busca o conhecimento, ele recebe uma educação de qualidade. E a vocês, professores, o reconhecimento da PPMG e de uma entidade que eu também represento, além da Federação de Pais, que esteve na presidência por muitos anos, e agora o movimento Pais e Avós, sentinelas pela qualidade da educação. Recebam o reconhecimento dos pais e dos avós também, já que o reconhecimento dos alunos está sendo feito aqui pessoalmente, que a maioria de vocês aqui são alunos do SESEC. Nós não podemos abrir mão do SESEC. Eu, particularmente, que sou um acadêmico da 4ª série primária, não me vergonho de dizer, eu não tenho nada de doutor nem de professor. Eu apaixonei e vou ser o próximo aluno do SESEC em janeiro. Quero todos vocês presentes quando eu tiver também o meu diploma. Viu, Lula? Mas é um diploma dado por professor, não é pela semvergonhice, não. É um diploma recebido através do conhecimento e da boa vontade de um cidadão de cabeça branca que é pai e avô e que quer do governo mais respeito. Onde está um governo? Qual o valor deste governo que não respeita os seus professores, que deveria estar aqui sendo representado por pessoas que recebem bons salários na Secretaria de Educação? São pagas para isso, não estariam aqui fazendo favor, não. Onde está este governo que não reconhece os alunos? É bem verdade que os alunos que este governo quer premiar com a doação do imóvel de onde está o SESEC também merecem o nosso respeito. Nós estamos do lado de vocês. Aquilo que for de bom para vocês é bom para a gente também. Mas eu não tenho que desvestir um santo para vestir outro, não. vocês merecem uma acomodação justa, vamos lutar por ela também, conclamos os deputados também a abraçarem essa luta do movimento estudantil. Mas não vamos permitir demagogia eleitoreira. Nós sabemos que aonde está sendo oferecido o novo espaço na Rua Rio de Janeiro, estive lá com a doutora Janine Nogueira ontem, advogada da PPMG, não tem a mínima condição de se tornar um aviário de frangos. É um imóvel sem ventilação, uma porta de entrada só. Eu vivi isso em Janaúba, hein? Eu fui em Janaúba e presenciei deputado João Leite, deputado Ione, o que é um descaso governamental. Aquilo que aconteceu em Janaúba está prestes a acontecer em muitas escolas do estado de Minas Gerais. Estou quase a dizer que todas. Não tem um projeto de incêndio que lhes é oferecido. As divisórias são de Madeirite. Lá, em lugar de colocar arquivo morto, estão querendo colocar aluno vivo. É vergonha, Pimentel. É vergonha. Você sabe o quanto que eu te admirei como vice-prefeito de Belo Horizonte e como prefeito de Belo Horizonte. Mas o senhor virou as costas para a família. Seus governados não atendem a família. E vejam bem, estou muito grato à comissão de educação, mas na gestão do Pimentel é a primeira vez que eu sento aqui como pai, como avô e como representante dos professores. Essa comissão que hoje nos agracia com essa bondade, até nem bondade, também não faz mais do que obrigação, mas deveria ser feita constantemente nas outras discussões da educação. essa comissão da educação ela é um mecanismo de ouvir o povo, de ouvir o aluno, o pai, o professor, o diretor, o inspetor. Ela não pode virar as costas para a gente no momento que um governo não nos ouve. No momento que um governo finge de surdo e mudo. Que está preparando aí um pacotinho de bondade para o ano que vem por causa das eleições. Alguma coisa nós vamos sentir, mas não se iludam. Não se iludam com o aumento de salário no mês de janeiro e fevereiro. Não. Não vamos avaliar ele pela reta final de uma proposta eleitoral, não. Vamos avaliar o que foi o governo nesses anos todos. O descaso com vocês da Lei 100, o descaso com os concursados, o descaso com a violência escolar, o descaso com os projetos educacionais, o descaso com o Conselho Estadual de Educação, o descaso com os colegiados de coração. a gente pode até sorrir se a gente receber alguma coisinha em janeiro, fevereiro, março, mas não se iludam porque quando for janeiro do ano que vem se está atrasando tanto para receber vai atrasar muito mais. Então, não é essa questão, não estou aqui fazendo ideologia política, partidária, não, mas estou muito bravo com essa falta de compromisso da Secretaria de Estado da Educação. Eu, em momento nenhum, nesses meus quase 60 anos de idade, fugi de meus compromissos com a minha família, com a minha profissão e com a minha sociedade. Eu teria vergonha de ser um representante do governo, de não vir no mecanismo legítimo que a Assembleia Legislativa dá uma satisfação à sociedade. Então, o senhor governador é um puxão de orelha de um pai e de um avô. Muda esse jeito de ser porque tem muita gente com saudade de outras pessoas que sabem ouvir. Nós não queremos milagres, não, nós não elegemos um governador para ser um mago, não é uma deputada para ser uma fada. Nós queremos uma satisfação. Há pouco, o João Leite falou que o nosso leite e a bolacha, metade dele foi para imposto. Então, nós queremos uma educação pública e de qualidade. Não aceitamos essa transferência, eventual transferência, que nem coragem de estar aqui para dizer, eles tiveram. Essa eventual transferência do SESEC sem a mínima condição de logística, de atendimento humano para o professor trabalhar e para o aluno estudar. O SESEC é bom, foi paixão à primeira vista, mas lá tem que ser um lugar gostoso de ensinar e gostoso de aprender. Muito obrigado. Parabéns, Mário. E nós queremos, sim, não é, Mário? Nós queremos é respeito. acho que nós queremos a dignidade. Isso é o mínimo que acho que um governante pode proporcionar para o seu povo. Hoje, de manhã, nós estivemos visitando uma escola especial lá no Barreiro e a gente fica muito chateado. Vou falar uma coisa para vocês. Estão tentando uma inclusão que é uma verdadeira exclusão. Aquilo é uma falta de respeito. Tenho acompanhado as comissões, tenho visto o desespero das mães, os alunos, sendo colocados, às vezes, em uma sala, num canto, aí vem uma professora, põe um tablet e o menino fica esquecido ali dentro. Eu acho que a educação é direito de todos e é dever do Estado. Nós estamos vendo um governo, gente, que hoje não cumpre com a alimentação escolar, não tem repassado a alimentação escolar para as escolas. Nós temos um governo, hoje, que não repassa o dinheiro do transporte escolar. será que esse governo quer mesmo uma educação mesmo diferenciada, quer mesmo uma Minas Gerais melhor? Eu vejo assim, às vezes, eu fico olhando esse governador nosso, é muita propaganda, mas pouca ação. Mas vamos chamar agora a senhora Helenita de Barros e Freitas, ela é supervisora pedagógica, representando a senhora Denise Bastos, diretora do Centro Estadual de Educação Continuada, Clemente Faria Sesec. Poeta Murilo Mendes. Boa tarde, boa tarde, senhora deputada, todos presentes. Obrigada por nos acolher nessa casa. Eu represento não somente a diretora que eu estou substituindo por estar impedida de vir, mas represento o colegiado e também professores e os nossos queridos alunos que estão aqui representando uma parcela da nossa equipe que faz em torno de 5 mil alunos, sendo 1.500 a 2.000 na parte da banca e o restante que é o EJA semipresencial. A maioria trabalha, se tiveram impossibilidades de estar aqui no momento. Então, eu sou a voz deles. Eu estou no SESEC há pouco tempo, desde 2015, então, eu não conheço a fundo, não estive junto com eles na luta que eles tiveram para conseguir esse prédio, que eu acho que muitos de vocês agora vão ouvir, que é o prédio da Rua Itambé. A escola funcionava na Assis-Chateaubriand e, com muita luta do colegiado, da comunidade, dos professores, de todos os funcionários, eles conseguiram a sessão do prédio da Rua Itambé, que era do IGA. e, com essa vinda da escola para o prédio da Itambé, houve, assim, uma satisfação imensa de todo o corpo da escola. É um prédio que eu quero ressaltar que o nosso pedido aqui hoje, vou frisar bem, é que a gente permaneça nesse prédio. Nós entendemos que a união estudantil é válida, ela tem a luta, a causa deles, que é muito nobre, mas nós, enquanto escola, a gente precisa desse prédio que é adequado para o funcionamento de uma escola. Temos salas, temos alunos que não nos deixam mentir, salas arejadas, amplas, elevador funcionando nos quatro andares, temos uma rua tranquila que não tem barulho, que não tem comércio, temos vagas para estacionamento dos alunos com deficiências que precisam do espaço para estacionar. São quatro andares que a gente tem como organização. O nosso colega aqui esteve lá, o Mário, e viu que a gente funciona bem. Temos a parcela dos nossos alunos que estão muito satisfeitos com o estudo, com o ensino, com a oportunidade que é oferecida a eles. quando a gente foi comunicado, não verbalmente, aliás, desculpa, não por escrito, mas verbalmente, de que a gente, pela cidade administrativa, através da direção do SESEC, junto com a direção do SESEC, com o Vladimir, diretor do ensino médio da Secretaria da Educação, foi feita uma reunião no dia 29 de agosto desse ano, dizendo que o prédio seria cedido para outra entidade. No dia 31, compareceram ao SESEC o senhor Vladimir, a Tiene e a Thais Araújo para uma visita ao prédio. E, no dia 1º do 9, nós, funcionários, representantes do colegiado, representantes dos alunos, fomos fazer uma visita, junto com a Tiene, e o Márcio, que é o engenheiro, a ocupar esse prédio da Rua Rio de Janeiro. Então, lá, como disse o Mário, é totalmente inadequado, tem os professores que foram conosco, e acho que vocês poderão ir lá conhecer, é impossível funcionar uma escola. Um barulho imenso do centro, não tem vaga para estacionamento, não tem salas de aula, serão colocadas divisórias, não temos janelas, a iluminação precária, o acesso à cantina é impossível pelos alunos portadores de deficiência física, e, assim, se for transformada em sala, além do barulho de uma sala ao lado, teremos o barulho imenso do centro. Então, o nosso apelo aqui hoje, senhores, é para que a nossa escola permaneça na rua Itambé, que a gente continue podendo oferecer esses alunos que variam de 15 a 88 anos, muitos já conseguiram, a gente tem registro deles, conseguiram a certificação do ensino médio, a maioria está correndo atrás de uma faculdade para o emprego, que nos deixe ficar num local que nós estamos felizes e se a educação acontece. Muito obrigada. Obrigada, Elenita. Vamos passar agora a palavra para a senhora Janine Maria Nogueira, advogada da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a presidente Ione e o deputado João Leite como representante de toda a mesa. e a todos vocês aqui também presentes. É de estarrecer a situação em que vocês se encontram. Ao chegar na escola, quando eu fui com o Mário, a gente depara e fica de boca aberta com a situação e com a petulância mesmo de fazer uma doação de um prédio, que nós não sabemos mesmo se vai ser uma doação ou uma sessão ou o que será. E, se for doação, me parece que tem que passar por essa casa. Porque como vai ser doado esse prédio para a UniBH, para a Uni Estudantil? Eu queria até saber se tem alguém da Uni aqui presente. Tem alguém da Uni aqui presente? É da União Estadual Estudantil? Ah, eu não fui convidada para subir. Podia até vir também, não é? Porque tem gente representando aí. Então, nós só queremos aqui, nós não estamos contra ninguém, contra os estudantes, não. só que tirar uma escola de um local e passar para um outro que não tem condições mínimas de funcionamento, isso é inviável mesmo. E isso, gente, é uma situação absurda e violenta para com todos que estão nessa escola aí, que são educadores e os educados também. o local é horrível. Eu posso falar isso que nós tivemos lá. A escada é daquelas escadas antigas que são bem em pés que nós não sabemos como os alunos vão subir. E quem tem problema aí que nós estamos vendo os cadeirantes aí, como que eles vão ser colocados nesses locais? Embaixo, um arquivo morto. Em cima, um vão livre. Telha de zinco. Com telha de zinco. Então, como que serão colocadas essas salas de aula lá? A gente não sabe... Por mais que você chegue em um local limpo, que você possa ter uma ideia de como aquilo poderá funcionar, a gente fica olhando e a gente não sente no local como que ele pode funcionar. Então, nós pedimos aqui que vocês realmente possam brigar por esta causa, que estejam com essa turma toda que precisa desse atendimento. E nós já colocamos à disposição, o jurídico da PPMG, nós estamos à disposição de vocês também. se for preciso até de entrar com uma causa na justiça para que vocês não saiam desse local, eu tenho certeza que nós estaremos à disposição para poder brigar junto com vocês. Então, nós colocamos isso aqui e que para vocês também possam ficar um pouco mais tranquilos. Que se não vier uma posição firme desta casa, se vocês não conseguirem, não vai ter outra saída a não ser a gente remover uma ação para que vocês permaneçam nesse local. Outra coisa que é uma situação que deixa a gente estar recido também. a escola já recebeu dinheiro para fazer as melhorias do local, o dinheiro está parado, não pode ser feito nada. Outra, o contrato com o IGA, ele está vencido. Por quê? Por conta desse impasse aqui da doação do prédio. Aqui, aqui está dizendo doação, mas a gente mesmo não sabe qual é o termo. E também a gente não sabe se as pessoas que enviaram isso para a escola, se elas têm a capacidade total até de instalar a competência para escrever o termo correto. Nós não sabemos nem disso, se esse termo está correto. Então, quem esteve lá na Secretaria de Educação representando ou jurídico, não sei, então a gente não pode entender esse termo para chegar em uma escola e dizer e impor. É uma condição impositiva que vai acontecer dessa e dessa forma e vai ser assim. Então, isto é lamentável na educação, lamentável nessa Secretaria de Educação e lamentável para o governo que está aí. Então, eu faço essas considerações e espero que a gente tenha aclarado um pouco mais também a situação. de educação. Senhora Presidente. Obrigada, Janine. Vamos aqui, Mário, só um momento, por favor. Só gostaria de te perguntar antes, eu gostaria de saber quem poderia nos informar. Hoje, o SESEC funciona nesse local, é sessão de uso, é sessão própria, é do Estado? Como que é? Qual o documento que vocês têm? Só para nós? Um momento, vou pedir para levar o microfone para você falar. Vai ali, se identifique, por favor. Fala seu nome. Quero anunciar aqui a presença do deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos. Meu nome é Arilene. O prédio foi cedido pelo IGA por cinco anos para uso do SESEC e poeta Murilo Mendes e essa sessão ela expirou o ano passado. Aí, a diretora entrou em contato com o setor de patrimônio da Secretaria de Educação para saber quando seria renovado. Então, por ser um ano eleitoral, não pôde ser renovado, mas a informação esse ano é que os documentos estavam correndo para que fosse renovada essa sessão para o SESEC. Tanto é que o termo de compromisso para a obra só foi liberado quando o SESEC já estava na carga patrimonial da Secretaria de Estado de Educação. do SESEC de Educação. Obrigada. Eu vou aqui retornar a palavra ao deputado João Leite e depois perguntar ao deputado Carlos Pimenta. Eu queria só fazer uma proposta. Um momento, por favor, desculpa. Então, vamos voltar aqui primeiro ao senhor Mário de Assis. Se há aluno da União Estudantil, seria muito elegante da Assembleia, da Comissão de Educação, que convidasse espontaneamente para que um dos membros se assentasse conosco. Não sei se o regimento permite. E, se houver também pelos corredores ou no carro, escutando a nossa audiência e o pessoal da Secretaria de Educação, pode vir, ninguém vai morder, não? Quem sabe até ganham aplausos, que eles gostam de ir muito onde tem aplausos. Muito bem. Mário de Assis? Ou Isaac? Não. Não. É o Arley. Arley é o aluno escolhido. Para falar do SESEC? É um para representar e virar mesa. É ele? Não. Não? Da União Estudantil, tem algum aluno aí? Tem algum aluno do SESEC que poderia virar mesa? Não? Não. Só vai falar. Mas falta a fala do Isaac, não é? Gostaria de passar a palavra ao senhor Isaac Mamete da Silva, presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais. Meus amigos, a Federação realmente não pode aceitar o que está acontecendo com essa escola. Inclusive, estaremos, a partir de semana que vem, à disposição dessa escola para que nós possamos, junto com o deputado João Leite, fazer algumas atividades em defesa dessa escola. e aproveito esse momento, aqui está o nosso deputado de saúde, Carlos Pimenta. Carlos Pimenta. Nós temos várias patentes de saúde. Infelizmente, existem as barreiras, mas o SUS, este ano, aprovou saúde na escola. Eu solicitaria do senhor deputado que pudesse dar apoio à FAPAENG, saúde na escola. É só o que tinha. Muito obrigado a todos e a todas. Vou passar a palavra aqui ao meu companheiro para que ele faça algum pronunciamento. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Cumprimento a nossa nobre presidente, deputada Ione Pinheiro, assim como o deputado João Leite, a todos os representantes da escola da SESEC poeta Murilo Mendes, Belo Horizonte. Estamos ingressando agora para compor a diretoria da FAPAENG, Federação das Associações de Pais e Alunos. Gostaríamos de ressaltar o nosso envolvimento completo com relação a esse tema, que nós julgamos muito importante. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação conflitante e que assola a todos. De uma maneira direta ou indireta, existe uma repercussão nos nossos lares, nas nossas famílias. Sabemos que a educação é o pilar mais importante para o progresso de uma nação. E nesse pilar da educação, temos o envolvimento de pais, alunos e principalmente professores. Então, gostaria de estimular, mobilizar e manifestar o nosso interesse em lutar por essa causa. Estaremos à disposição de todos. Ressaltar que me causa uma estranheza muito grande como cidadão de verificar em furos de reportagem as escolas no Brasil, que em qualquer canal de televisão a gente assiste essas manchetes, o estado precário das escolas no Brasil, tanto de infraestrutura como de currículo. E nós estamos aqui promovendo, me parece que intencionalmente, uma situação como essa, de tirar uma escola que já está bem instalada, para uma situação de precariedade novamente. A pergunta é, será que nós queremos virar furo de reportagem novamente? O governo do estado tem essa intenção? O objetivo é prejudicar a educação? Então, fica aqui essa interrogação e a FAPAENG vai buscar a solução desses problemas. Podem contar conosco. muito obrigado. Agradecemos. Agora, quem quiser falar, a palavra se encontra franqueada. Por favor, dirigir-se ao microfone e identificar o nome, qual a entidade representa. Enquanto ele vai ao microfone, só queria dar uma informação. Eu e a deputada Ione solicitamos a assessoria do bloco de oposição que levantasse, se naquela venda que o governador fez de vários imóveis do estado, se esse imóvel, o deputado Carlos Pimenta também, se esse imóvel foi vendido pelo estado. porque foram várias escolas vendidas pelo estado, a própria cidade administrativa hoje faz parte de um fundo, será pago um aluguel para esse fundo de 17 milhões por mês. Então, nós fizemos um levantamento preliminar já, deputado Carlos Pimenta, não consta a venda deste imóvel da Rui També. Eu fiquei aliviado. Estamos fazendo lá... Professor Sabino Fleury, nosso assessor do bloco, que eu faço parte, deputado Carlos Pimenta e deputada Ione, está fazendo o levantamento, mas, até agora, nos anexos, ele não encontrou esse prédio. A nossa preocupação era que o estado já tivesse vendido esse prédio. Não vendeu. Desculpe ter interrompido, mas, por favor, se identifique e pode trazer. Boa tarde, primeiramente, para todos. Que Deus abençoe. Boa tarde de todos. Meu nome é Paulo Teles Leal. Eu sou aluno do SESEC. E eu gostaria de dizer que nós precisamos muito dessa escola, porque essa escola é... Aqui estão todos os nossos educadores, nossos professores, entendeu? E são 5 mil alunos. Todos nós estamos muito, assim, gratos pela educação que estamos recebendo por nossos professores. Estamos muito felizes. Gostaria de pedir às pessoas, autoridades cabíveis, para ajudar nós a continuar com o prédio, não tirar o prédio de nós. Nós precisamos muito da educação que nós estamos recebendo. Estamos precisando muito. eu preciso muito estudar, gente. Não tira o prédio da gente, não. Por favor. Eu vou entregar isso aqui para o João Leite. É para o presidente. Obrigada. Quero te agradecer, Paulo. Pode ter certeza que aqui nesta casa vocês têm sim o SESEC, têm defensores. Estou aqui recebendo a reportagem aqui, a propaganda do senhor governador já cedendo, assinando documentos, cedendo esse espaço. Olha que falta de respeito, respeito com o SESEC, respeito com os funcionários, falta de respeito com os alunos, falta de respeito com nós aqui, com esta casa. Mas, isso que eu torno a falar com vocês, hoje nós temos um governo fraco, descompromissado, um governo que não respeita o seu povo. Mas, mais alguém, gente? Vamos aqui agora, esse momento, é o momento de vocês. Vem. Aqueles que desejarem, fiquem mais próximos do microfone, gente, para... identificar, não é dizer o nome completo, por favor. Boa tarde, pessoas de grande autoridade. Eu me chamo Genine Ferreira, eu estudo no SESEC, já tem dois anos, e eu estou aqui representando todos os alunos do SESEC, poeta, e eu quero dizer que, para vocês, olhar muito, com carinho, vocês, de grande autoridade, para nós, porque, infelizmente, no momento, nós somos a menoria diante de grande autoridade. E eu queria pedir vocês, com muito carinho, que todos os alunos que estudam naquele colégio são pessoas, cidadãos de bens, mães e pais, que deixam seus filhos em casa para poder lutar para um diploma, para um grau de escolaridade, porque, hoje, nós sabemos que, no nosso país, nós não vamos lugar nenhum sem escolaridade. E o SESEC é uma das casas que abriu, assim, com todo o carinho, o coração, e as oportunidades para a gente, eu, como aluna, eu digo, eu fiquei quase 30 anos sem voltar a estudar, porque eu não tinha condição de pagar um colégio. E, quando houve o SESEC, gente, que coisa maravilhosa é o SESEC, professores dedicados, que largam seus filhos, seus esposos, na sua casa, para dedicar a gente. E, agora, estão querendo fazer essa injustiça com a gente, porque eu acho que isso é uma injustiça. Vocês me perdoem se eu não estou falando corretamente, mas eu estou dizendo o que o meu coração está dizendo diante da nossa realidade. É um privilégio estar diante de grandes autoridades como vocês, e, se nós tivemos que apegarmos, que apegamos a ajuda de vocês, que olhassem com carinho, que não nos tirassem daquele local. Os professores são excelentes professores que nos tratam com tanto carinho, todos naquele lugar, nos tratam em todas, qualquer categoria que esteja ali dentro daquela escola, professores, na diretoria, nas salas de aula, na biblioteca, são pessoas que abraçam a gente com carinho e que nos dão incentivo também a encarar a realidade que nós podemos. Mesmo que a gente ficou sem estudar, o SESEC tem isso, ele nos ajuda a crer, a entender que vale a pena. Então, por que fazer isso? Não é verdade? Então, espero, com todo carinho, que vocês pensem, reflitem e nos ajudem, porque hoje nós podemos ser a menoria, mas quem sabe amanhã, eu, por enquanto, não tenho filho, mas eu vou ter e o meu filho possa precisar do SESEC. Vamos pensar hoje, mas vamos tentar resolver hoje para amanhã, nós temos uma comodidade melhor para nossos filhos, não é verdade? E que vocês nos ajudem. Antes, eu só gostaria de deixar registrado, gente, que o senhor Paulo entregou um abaixo-de-sinado aqui, não é, senhor Paulo? Pedindo que o SESEC continuasse, permanecesse no mesmo endereço, que ele foi adquirido com muita luta e que é totalmente adequado para o funcionamento de uma escola. Então, quero deixar registrado que se encontre aqui em nossas mãos, nas mãos da comissão. Está, Paulo? Deputado Ione. Essa luta, ela é nossa, viu, gente? Não é só de vocês, não, ela é de todos nós. Deputado Ione, só antes dela falar, eu queria, também hoje pela manhã, na Comissão de Segurança Pública, só para a gente sentir como que essa luta, como que é importante a manifestação de vocês e como que é importante gritar alto mesmo. hoje, chegou a denúncia à Comissão de Segurança Pública, que vai ser fechada a creche que os policiais militares, as policiais femininas, deixam seus filhos para ir trabalhar. O governo quer fechar a creche dos policiais militares. Imagine onde que essa policial vai deixar a criança dela nessa situação. Hoje, nós tivemos dois agentes penitenciários baleados quando saíam da Nelson Hungria. Os policiais, os agentes são alvo dos criminosos e eles não têm onde deixar os filhos. O governo quer acabar com a creche dos filhos dos policiais. Para vocês sentirem como que é isso. A luta de vocês é uma luta importante. Vocês não podem, como dizem os portugueses, baixar os braços. Tem que lutar o tempo todo. Boa tarde. Meu nome é Cristina, eu sou funcionária da secretaria lá do SESEC e nós estávamos planejando agora em novembro, 15 anos do SESEC, uma festa com uma sede já própria nossa e vem uma notícia dessa querendo nos tirar de lá. Então, a gente gostaria que a educação fosse valorizada para crescer, para melhorar e não para retroceder. Nós estávamos num prédio que não era adequado, fomos para lá que já melhorou muito, a gente quer melhorar e não retroceder. Então, que a gente veja a educação valorizada, que a gente gosta de ir lá, a gente já evoluiu muito no ambiente e é tão boa a gente ir na rua andando, encontrar alguém assim, aquela lá é funcionária do SESEC, ei, funcionária do SESEC, que a gente atende muita gente lá, a gente não é que está na secretaria no atendimento, ali na fachada, ali na frente, é muita gente que passa lá querendo retornar seus estudos. Igual a Elianita falou, nós temos desde os 15 anos até seus 90 anos lá, independente da idade, procurando educação, melhoria de vida, um crescimento profissional. Então, a gente quer o reconhecimento de tudo, de todos que estão ali. Que nossos 15 anos seja o nosso presente, a nossa fixação de endereço lá. Obrigada. Indago aos convidados, aos deputados, desejam fazer uso da palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa aí, na pessoa da nossa presidente, a deputada Ione, a deputada John Leite, aos senhores convidados, professores, representantes de professores, de pais, os estudantes do SESEC que aqui estão. A minha intervenção é rápida. Primeiro, eu queria cumprimentar pela luta que eu estou vendo aqui, que, na verdade, é uma luta, pela uma das coisas mais importantes que tem, que é o direito de poder permanecer uma escola, uma escola importante. uma escola que, ao longo dos seus vários anos, eu estava lendo o documento, já atendeu mais, quase 60 mil alunos, importante para as pessoas que querem retomar os seus estudos, importante para o aperfeiçoamento. E a gente vê, de repente, depois do SESEC ter permanecido em vários locais inadequados, ela se firma num prédio que já é conhecido de todos, já, pelas falas aqui, os professores atendem à demanda dos alunos, das famílias, da sociedade, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e, de uma hora para a outra, ficam ameaçados de perder a sua casa. Nós estamos vendo aí, gente, nesse país que nós estamos vivendo em que as pessoas verdadeiramente não valorizam o que a gente tem de mais valor que é a educação, a educação plena, a educação inclusiva da sociedade, das pessoas, e a gente vê essa luta que tem por aí. O governador, pelas reportagens, ele quer devolver à União Estadual dos Estudantes, à União Nacional dos Estudantes, resgatar a história desses estudantes na época da ditadura. Bom, agora, eu acho que você não resgata uma história destruindo outra história. Você não resgata uma história desmoronando o que está dando certo. Eu acho que o resgate da história da União Nacional dos Estudantes, da União Estadual dos Estudantes, efetivamente tem que ser feita, eu acho que o estudante tem seu papel, mas não dessa maneira. Vocês não têm nada com isso, se a ditadura um tempo atrás extinguiu essas uniões, essas entidades que representam os estudantes, desapropriaram essas entidades e, de repente, de um momento para outro, como que não passa de mágica, o governador quer fazer esse resgate às custas de tanta gente e às custas de tanto sofrimento da história do SESEC. Então, Ione, eu acho que essa audiência é muito importante, eu acho que daqui tem que ser feito um documento dessa comissão ao governador se colocando contra essa posição de governo, se quer resgatar essas uniões de estudantes que arranjam outro local. o governo tem tanto imóvel por aí que não está servindo para nada. Ali não está simplesmente um órgão do governo, não, está um órgão da sociedade. É muito diferente ter um órgão do governo porque se funcionasse uma secretaria ou uma diretoria de um banco, alguma coisa, olha, vocês afastam aqui agora que os estudantes vão tomar conta. Não, ali tem um costume, ali já tem essa experiência das pessoas passarem lá e olha, vou precisar, então é lá no local é esse, as pessoas já conhecem. E o senhor ali falou da questão da saúde. É claro que a gente está aí lutando também pela saúde de Minas Gerais que está uma vergonha. A saúde de Minas Gerais chegou numa situação do Brasil como um todo, mas mais em Minas Gerais. Eu presido a comissão de saúde e a gente está vendo aí que nós já batemos no fundo do poço. É como diria Tiririca, achamos que chegamos no pior, cada dia aparece mais um buraco para poder levar a saúde da nossa gente. E hoje o governo, num decreto, numa canetada, acabou com um dos programas mais importantes que nós tínhamos, que é aquele programa da saúde em casa, de levar o medicamento na casa das pessoas. A partir de agora não existe isso mais, as pessoas não vão receber os medicamentos, os hospitais estão sucateados, aqui de Belo Horizonte, uma luta para a gente poder manter o Sofia Feldman funcionando, ameaçando de fechar as portas, o João XXIII, que é o maior pronto-socorro que nós temos no Brasil, sucateado, fechando as portas também, as pessoas que têm lido não têm o direito nem de tomar um banho quente. A última visita que eu fiz lá com o João Leite, tinha um senhorzinho lá de uns 80 anos de idade e hospitalizado no pronto-socorro, o João XXIII, e a senhora dele, a esposa dele, esquentando a água em um ebulidor, dentro de um copinho ali dentro, aquele ebulidorzinho que acho que nem existe mais, ela deve ter esse ebulidor. Há muitos anos estava esquentando a água para mornar uma água para dar um banho no marido dela. Então, é isso que nós estamos vivendo, é o caos que se instalou. E nós não podemos, para nós, para o povo brasileiro, a questão da saúde e educação são causas pétreas, sagradas, independente de qualquer governo. Eu não tenho nada contra o Pimentel, não tenho nada a favor dele, eu quero só que ele faça um bom governo. E não pode ser um bom governo dessa maneira como está tratando a saúde pública e está tratando a educação. Claro que teve avanços, não estou aqui desmerecendo, a gente bate palma para os avanços que existem, mas a gente tem que denunciar, como vocês estão denunciando, uma aberração, isso é uma aberração, acabar com um órgão tão importante que já serviu quase 60 mil pessoas em Minas Gerais, num país em que nós temos 13 milhões de pessoas analfabetas, 13 milhões de pessoas analfabetas, é quase a população de Portugal dentro do Brasil que não sabe escrever o nome, não sabe assinar, e um órgão desse que resgata isso, que a coisa mais sagrada que a pessoa tem é a educação, é onde ela tem verdadeiramente a sua cidadania resgatada, o governo vem querer desvestir um santo para botar essa roupa em outro santo, acabar com o que está dando certo para poder resgatar fatos históricos que a gente quer também, mas não às custas do SESEC. Parabéns a vocês. É isso mesmo, deputado Carlos Pimenta, veja a sua luta na Comissão da Saúde, que nós temos visto, é isso mesmo, gente, o Hospital João XXIII, a Santa Casa, e os outros hospitais mais, o povo só sendo sacrificado, o povo mineiro hoje, as prefeituras sofrendo mesmo, ele retendo o dinheiro da saúde, não repassa aquele dinheiro que é devido aos municípios, tem segurado, o governo federal tem repassado ao governo estadual e não tem repassado aos municípios mineiros. Acho que é muita irresponsabilidade. Mas eu gostaria agora de passar a palavra ao deputado João Leite para fazer leitura dos requerimentos decorrentes desta reunião, que serão aprovados em próxima reunião, deputado. Uma vez que não temos quórum... Antes, eu vou ter consideração antes. Oi? Eu vou ter a consideração final antes. Um momento, só por favor. Um momento que nós não temos quórum para aprovação. Ok. Nós estamos assinando, eu, a deputada Ione Pinheiro, o deputado Carlos Pimenta, três requerimentos, mas não quer dizer que, se surgir outra sugestão, podemos fazer outros requerimentos. Mas o primeiro é que a Comissão de Educação realize uma visita ao prédio situado na Rua Rio de Janeiro 341, onde pretende a Secretaria de Estado e Educação realocar o Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, a fim de avaliar as condições de adequação das instalações ao funcionamento da escola. Então, nós vamos estar acompanhados da TV Assembleia, vamos pegar lá as imagens de onde o PT, quer colocar os nossos alunos, as cidadãs e os cidadãos de Minas Gerais, o nosso Paulo aí, onde é que eles querem enfiar? Queremos saber que lugar é esse. Então, nós vamos ter vídeo, vamos ter tudo. Vocês veem o que nós estamos enfrentando em Minas Gerais, hein? O que nós estamos enfrentando? Uma censura terrível. E o governo não participa de nada. Não vem a Assembleia Legislativa dar explicações, porque eles são, eles estão acima de tudo, um traço de ditadura violenta. Tem que engolir tudo o que eles fizerem. É lamentável. Então, esse é o primeiro requerimento. Falta assinar tudo, deputado Carlos Pimenta. O segundo é que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Diretoria do Centro Estadual de Educação Continuada Poeta, Murilo Mendes, as notas taquigráficas da 21ª reunião ordinária dessa comissão que debateu em audiência pública a situação do referido SESEC. Então, as notas taquigráficas é tudo aquilo que aconteceu nessa reunião, todas as falas. A Secretaria de Educação vai receber todas as falas dessa reunião. Aquela jovem linda ali atrás, olha, ela anotou tudo, está tudo gravado e ela depois vai colocar tudo em notas taquigráficas e nós vamos ter esse relatório levado à Secretaria e à própria Diretoria do SESEC. O terceiro é que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre os motivos da veiculada mudança de série do Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, da Rua Itambé, número 49, no bairro Floresta, para a Rua Rio de Janeiro, número 341, centro. Eles têm um prazo para responder à Assembleia Legislativa, mas terão que responder. Qual que é a razão para essa mudança? Sem perda de outros instrumentos. esse dinheiro que eles estão gastando com a chamada arte moderna, 17,30, nós estamos levando essa representação ao Ministério Público. Nós conseguimos uma grande vitória ao Ministério Público no início desse governo, quando eles queriam trocar todos os conjuntos escolares, as carteiras e as mesas. No governo passado, em 2014, foi comprada por R$ 95,00. Esse governo queria comprar por R$ 240,00 cada conjunto. Nós conseguimos parar no Ministério Público a compra e fizemos a economia do seu dinheiro, viu? E agora nós queremos novamente, vamos até as últimas consequências, para que o cidadão e a cidadã que hoje tem o seu direito consagrado lá na Rua Itambé, não vá lá para a Rua Rio de Janeiro. Mas nós vamos lá conhecer esse prédio, não é? Nós queremos lá conhecer esse prédio maravilhoso para onde eles querem levar o SESEC, não é? Esse governo que houve para governar. Devolvo a palavra à presidente dessa audiência, deputada Ione Pinheiro. Ô, deputado João Leite, quero dizer que o elevador mal, mal cabe duas pessoas, viu? Lá na Rio de Janeiro. Bom, com a palavra o senhor Mário de Assis para fazer o uso da palavra, para as suas considerações finais. O elevador cabe duas pessoas, se forem iguais ao deputado Carlos Pimenta, ao João Leite, se for igual ao Mário de Assis, é só uma. Cadeirante vai ter que subir a cadeira e ele pela escada. Então, gente, eu quero agradecer à professora Joana D'Arc, Gontígio, presidente da PPMG, que não mediu esforços para que a gente estivesse aqui e quero aproveitar deputado João Leite, deputado Ione, deputado Carlos Pimenta, eu não posso me furtar nesse momento ímpar, porque é a primeira vez que eu me reporto à Assembleia Legislativa, depois da tragédia ocorrida perto de Montes Claros, em Janaúba, onde eu estive num sofrimento que me faz chorar até hoje. Eu fui sepultar uma santa, eu fui sepultar um ícone, um sustentáculo, um mastro da nossa bandeira, que é a professora Ellen. Com ela se foram 11 alunos, outros estão internados. João Leite, deputado Ione, deputado Carlos Pimenta, numa tragédia pré-anunciada por mim aqui nesta casa, quando eu disse que Realengo estava perto de Minas e que Minas Gerais seria a próxima Realengo. Então, eu sei que vocês compõem a minoria, mas compõem nos honrando e quero agradecer este empenho. eu que estive na cidade de Lavras. A TV Assembleia está transmitindo agora ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. E é bom que neste momento saibam eu estive na cidade de Lavras brigando com o promotor que fechou as dez escolas da região por não ter projeto de incêndio. eu tive que lavar a minha cara e pedir ao promotor que revise o seu conceito jurídico, o seu dever, temendo o incêndio maior, que era o incêndio social de o aluno estar fora da escola. Não sou um navegante, um paraquedista da educação, não. Eu tenho 30 anos de história como pai e avô. Então eu não posso furtar este momento de em nome de todos cobrados senhores deputados que estão na minoria, na oposição e cobraram uma responsabilidade social dos deputados da situação. Vocês vão carregar para si o peso dessas crianças e professora morta. Porque a Assembleia tem o dever institucional de estar debatendo aqui os projetos de segurança na escola. E nós, pais, não pedimos, nós exigimos que essa casa convoque o governo a nos mostrar o que o Deop está fazendo para garantir a segurança de nossos filhos. Não queremos mais tragédias como Janaúba, não. Eu fui lá. O porteiro do hotel chorou. o coronel chorou. O médico chorou. A promotora caiu em prantos, entrou em pânico. E eu fui cobrar dela. Eu prometi que eu iria levar a misericórdia, iria aclamar pela misericórdia, não buscaria culpados. Mas não resisti, fiz a cobrança. onde estão os projetos de incêndio das nossas escolas? Meu companheiro Isaac Mamed, nós não vamos furtar nesse dever, não. É um comprometo de toda a sociedade. Não vi, deputado Carlos Pimenta, que é a sua região, nenhum setor público da cidade de Janaúba com extintores de incêndio. inclusive o hospital que atendeu as vítimas. O hospital que é referência que o senhor governador foi para lá imediatamente, pegou uma aeronave aqui, foi para lá e disse, estou deixando a minha esposa aqui em Janaúba. Não ficou nem o perfume dela. Ele voltou e veio com ela. Falou que o hospital tinha tudo. E eu vi clamores incríveis incansáveis em rádios, em TV, estamos precisando de gás, estamos precisando de oxigênio, estamos precisando de água oxigenada, estamos precisando nem remédio para dor os hospitais tinham. Nem remédio para dor. Então, eu estive lá, vou carregar isso comigo até os últimos dias da minha vida. As minhas lágrimas vão cair. mas eu não quero isso mais não. Não quero ver caixão branco mais não. Não quero professora virar santa por um dever que o Estado tinha de combater e de proporcionar a segurança. então eu volto a região esse fim de semana, amanhã estou indo para a região de lá e gostaria muito do empenho de vocês que são sensíveis, vocês além de deputados são educadores, de que entendessem esse nosso clamor. Vamos discutir. Não tem dinheiro para pagar mão de obra, usa preso. Dá oportunidade para o preso. mas vamos buscar a solução. Janaúba nunca mais e viva a Helen eternamente nos nossos corações. Com a palavra a senhora Helenita de Assis de Barros para fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a casa que nos tão bem acolheu, ao Mário que vestiu a camisa do SESEC e conseguiu este momento para a gente, é a futura escola dele, Mário, a gente aguarda. Queria agradecer imensamente aos professores que no dia a dia, no olho a olho com cada aluno nosso faz o seu trabalho digno e que tem o reconhecimento de todos eles, que nós temos alunos que foram moradores de rua, ex-usuários de droga, pessoas com histórias de superação que são maravilhosas. E eu me sinto muito feliz em poder participar disso com vocês. A vocês, alunos, que saíram das suas casas muito sem o dinheiro para voltar, que a gente conseguiu o ônibus de vinda. A minha eterna gratidão. Meu tempo no SESEC não é muito, daqui a um tempo eu estarei aposentando, como muitos dos colegas, mas essa escola, como disse tão bem, a nossa aluna linda, que vai ser uma deputada, a gente já está vendo, o Paulo, que também tem o dom da palavra. Essa escola é para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, amigos, que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo adequado. Então, meu sincero agradecimento a cada um, aos cadeirantes que não me tiram esforços para estar aqui, nossos orgulhos, vocês são nossos orgulhos. Os nossos alunos com deficiência visual auditiva que combinaram, fechamos tudo para eles estarem aqui conosco, mas foram impedidos, o nosso eterno reconhecimento. São por vocês que nós estamos lutando, amigos. Um beijo. Tchau. Obrigada, Lenita. Com a palavra, o senhor Isaac Mamete da Silva para fazer suas considerações finais. Meu querido Mário de Assis, a sua palavra realmente soou muito bem nos nossos ouvidos. Quero dizer a você, Mário, e a toda essa comunidade escolar, a FAPAENG não irá descansar enquanto resolver essa questão para vocês. Não só esta, eu sou um dos fundadores da federação, fundamos em 1988, luto até hoje por uma educação de fato e séria, valorização dos educadores também. O que nós precisamos é a união, é a participação dos pais dentro das escolas. Não podemos mais aceitar as escolas só dos professores e só das diretores. a escola é dos pais também. Lá nós poderemos fazer coisas maravilhosas para nossos filhos e nossos netos. Eu deveria estar agora batendo a perninha na praia porque estou aqui com quase 80 anos, porque sou homem ideal, sou idealista. Eu juro por meu Deus, nós da FAPAENG iremos realmente lutar pela educação, valorização dos educadores e a saúde pública, se Deus quiser. A mesa, nossos agradecimentos, senhora presidente, João Leite, que foi o nosso parceiro nos anos 80 também, parabéns, João Leite. Continua nessa sua luta e a FAPAENG estará ao lado da Assembleia Legislativa lotando pela saúde e pela educação. E que o senhor dos mundos abençoe todos vocês. É o que nós tínhamos. Primeiro, quero agradecer aqui agora as considerações de carinho com a minha mãe, Irene Pinheiro, que eu falo que sou filha de uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma professora, que eu tenho muita honra, uma mulher da década de 30, que casou, estudou, fez três cursos superiores e ainda criou cinco filhos e sempre trabalhou fora. E até dois meses e pouco ela estava ainda atrás trabalhando. então eu falo que é uma verdadeira guerreira que se encontra no hospital lutando pela vida. Então eu quero primeiro agradecer o carinho de todos e pode ter certeza que eu me orgulho muito da minha mãe e da luta dela pela educação, porque só assim nós vamos parar de construirmos o quê? Penitenciária. Então eu queria agora também achar bem claro aqui para o Mário, Mário, pode ter certeza que essa luta sua aqui, essa luta quando você fala aqui da questão da segurança, nós temos visitado muitas escolas e temos visto as escolas não estão só sem segurança, mas estão sem estrutura, estão sem estrutura financeira, estrutural, estão sem dinheiro para as diretoras de escola, não tem merenda, estão mesmo deixadas aí sem o menor interesse do governador. Mas eu gostaria de cumprimentar também agora o deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, que também tem feito um grande trabalho no Duarte, que hoje, inclusive, nós estivemos presente em uma outra escola de educação especial. Com a palavra o deputado Duarte Bechir. Ok. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores parlamentares, convidados a todos, sejam bem-vindos. Muito rapidamente, nós estamos fazendo um trabalho e hoje a Ione nos acompanhou. Nós fechamos as visitas a nove escolas do Estado Especiais, destinadas à pessoa com deficiência. E há uma normatização de não se aceitar novas matrículas nessas escolas e as crianças que estão nela, os adultos, seriam transferidos para as escolas regulares. E nós estamos sentindo, conhecendo de perto, que as mães não aceitam levar os filhos porque, em decorrência da deficiência, do grau dela, a escola regular não vai adaptar ao atendimento que a criança precisa, o que o jovem precisa e o adulto precisa. Então, nós fechamos hoje, tivemos no Barreiro, visitamos nove escolas no Estado, estaremos preparando um debate público aqui na Assembleia e encaminhar ao governo propostas de não deixar fechar essas escolas, pelo contrário, fortalecer essas escolas. Então, eu vejo aqui hoje na Comissão da Educação uma forte aliada, a presidente Ione também nos acompanha, vamos trazer a pauta para fazer conjunta, me falar que tem até uma pauta que também diz respeito ao atendimento às pessoas com deficiência cadeirantes que teriam que mudar de local. A nossa comissão, ela tem se mostrado muito, mas muito positiva na busca de soluções e eu me coloco à disposição para debater o tema também e convido a todos para o debate público que nós vamos fazer, buscar caminhos. ontem, em São Sebastião do Paraíso, por exemplo, uma mãe veio chorosa e disse, deputado, se meu filho tiver que ir para a escola regular, ele não vai porque eu tenho certeza que lá não tem o que tem aqui na escola especial. A escola especial, ela tem, além do atendimento educacional, ela tem a parte clínica, tem terapia ocupacional, fonodiola, psiquiatra. Por exemplo, na escola especial tem o fraudário, as crianças fazem as necessidades e ali tem aonde socorrer. E é uma escola que tem que se fortalecer e nunca encerrar as atividades. As APAES não conseguiriam atender toda a demanda de uma única vez se fechassem essas escolas. Então, nós estamos discutindo essa pauta, é uma pauta que nós temos pressa porque, se esse ano já estão proibidas as matrículas, ano que vem, no mais tardar no outro, encerra as atividades, porque se não matricula alunos novos, quem está vai sair. Para finalizar a minha fala, eu estive no Instituto Pestalozzi, aqui do lado da Assembleia, aqui na região da Rua Araguari, no Barro Preto. Quem conheceu o Instituto Pestalozzi falou, é uma escola que tem que se fortalecer. Uma escola bem feita, com rampas, quadra, oficinas. E o que seria dessas escolas, fechando, onde iriam esses alunos? a estatística mostra o seguinte, na escola Dona Argentina, no bairro da Serra, que tem uma que nós visitamos, seis alunos foram tirados da escola especial e levados para a escola regular e entraram na estatística das crianças, dos jovens que foram incluídos. Então, eles estão na estatística como incluídos. Ganharam uma nova escola. Dos seis, cinco já estão em casa, voltaram. não adaptam. Imagina um jovem com a deficiência que ele fica o tempo inteiro gritando na cadeira, debelando, batendo, ele dentro de uma sala de aula com outras crianças. Como é que dá atenção a ele e, ao mesmo tempo, atenção aos outros alunos? Então, a escola especial, ela foi feita o nome especial para atender pessoas especiais. E essa mãe falou, olha, deputado, não tem a Olimpíada e não tem a Paralimpíada? Pois é, se meu filho fosse disputar, ele disputar qual? Não é a Paralimpíada? Então, tem a escola para pessoa especial. Ela falou isso. Lá no interior. E, para finalizar, encontrei em São Sebastião do Paraíso um professor que disse o seguinte, meu aluno chama João Pedro, ele usa uma sonda, é da escola especial que vai fechar também. E a sonda saiu, ele começou a querer entrar em pânico, até mesmo achando que ele ia ali parar a circulação dele. não tinha ninguém para atender, ele pegou a criança nos braços, colocou no carro, levou para a UPA, recolocaram a sonda e o médico falou para ele, se demorasse um pouco mais, morria. Então, a escola especial, ela tem que existir. Ela tem que existir. Ela não pode ser fechada. Não pode ser encerrada. O tema, na nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é perfeitamente compatível com a Comissão da Educação, porque nós estamos tratando da educação também. Nós já tivemos com a Celise, que é a presidente dessa comissão, dissemos a ela da importância de nós fazermos uma pauta conjunta e fomos ao Ministério Público e dissemos, olha, o que está acontecendo, se nós não dividimos essa responsabilidade, se amanhã vier a acontecer, nós estamos notificando todo mundo para saber o caminho a tomar junto conosco, porque muitas das vezes nós, aqui na Assembleia, como deputados, nós não conseguimos resolver uma pendência se não tiver a Justiça junto conosco. Então, nós estamos procurando todos os caminhos, é uma pauta importantíssima para Minas Gerais, é uma pauta que a gente nota que essas pessoas viverão num mundo solitário, mães que serão reclusas às suas casas com os filhos doentes, fazer o que com essas crianças? Está aqui o deputado Arantes, que foi o autor do requerimento ontem, que nos motivou a viagem até São Sebastião do Paraíso e, consequentemente, em seguida, nós fomos a Monte Santo, duas escolas. Então, eu termino aqui, presidente, estou à disposição participar aí com vossa excelência e os demais pares, na certeza de que nós já veremos de criar um caminho conjunto para poder dar solução a esse impasse que está ocorrendo. Você já pode votar, você está pronto para votar? Pronto para votar. Não está pronto, deputado Ione, só aproveitar, nós temos servidores aqui, acaba de sair a escala de pagamento do servidor, em novembro a primeira parcela dos salários será paga no dia 13, a primeira parcela. quando o deputado Duarte Becheira era líder do governo passado aqui na Assembleia Legislativa, ele nunca deixou em 12 anos de pagar o servidor até o quinto dia útil do mês. Integral. Integral. Ele era o líder daquele governo, que pagava integralmente. Já está nos jornais, os servidores receberão a primeira parcela no dia 13. Eles ainda fazem questão de colocar 13, não é? Não. Primeiro, quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes e a quem eu passo a palavra. cumprimentando também o deputado Ione Pinheiro, o deputado Duarte Becher, o presidente da nossa comissão na defesa do deficiente, da pessoa com deficiência, o deputado João Leite, também grande parceiro da família, pessoa que defende os valores da família, que cumprimentar também na pessoa do meu amigo Mário, Mário Assis, cumprimentar também todos aqui da mesa, cumprimentar todos os presentes e vou ser bem rápido, mas o deputado Duarte falou que antes da nossa ida São Sebastião do Paraíso para ver a situação das escolas especiais que já estão agonizando para fechar. A escola de São Sebastião do Paraíso, a Mariana Marques, tinha mais de 300 crianças especiais, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, médico, dentista, tudo, sabe, deputado Ione? Modelo para o Estado, tanto é que aqui em Belo Horizonte se reconhecia com uma escola modelo. Olha, Mário, de 300 e poucos proibiram as matrículas e fez a tal da inclusão, mandou a meninada para as outras escolas, hoje tem 16. Os que foram para as escolas, eu não sou contra a inclusão, não, a palavra inclusão é muito bonita, não é, gente? Eu sou a favor da inclusão, mas se incluir pessoas que estão aptas a serem incluídas, aqueles que têm condição de entrar em uma escola normal e se tocar a vida normal. Mas o problema é que isso é uma proposta de primeiro mundo em um país de terceiro mundo. A criança chega naquela escola normal, ela não tem o professor, não tem o técnico habilitado, preparado e em quantidade, porque o espaço físico é adequado, não tem nada, gente. Então, é uma balela. A verdade é a seguinte, é um regime de exceção, essa é a realidade. Até fiz um comentário que Hitler, quando quis comandar na Alemanha e aqueles países todos, o projeto era muito maior, ele excluía, ele eliminava, tentava eliminar os nazistas, criar uma raça pura, inclusive os deficientes físicos seriam todos eliminados. Olha, gente, inclusão da forma que está sendo feita, ela é cruel. As famílias não têm a mínima condição. Tem um caso de uma criança, isso citou o caso da criança, que estava lá o professor na hora, a criança, ele fica na cadeira de roda com a cabeça para trás, olhando, não consegue olhar para frente, babando, debatendo e ainda com oxigênio. Teve um dia que tirou o oxigênio e quase morreu. Essa é a realidade. a escola Mariana Marques e a escola também, são escolas modezas da região, também, do padre Berá. Fugiu o nome agora, vai de Monte Santo de Minas. Mas é uma situação triste, fomos lá, vimos as mães em situação complicada, não sabem o que fazer. Então, a grande parte dessas crianças que vão para a escola, para a inclusão, elas são excluídas e vão para casa e não conseguem nem ter a inclusão e, na realidade, ficam excluídas da educação e também porque essas escolas fazem um trabalho social muito forte com a família. Então, fica relegado a própria sorte. Então, deputado Duarte, obrigado e parabéns pelo trabalho forte nessa, aí, na luta da manutenção da manutenção dessas escolas e não só da manutenção do jeito que está, não, porque o jeito que está não tem jeito, mas voltaram a ter o apoio completo. Aí, Monte Santo de Minas não fechou, mas a estratégia é uma estratégia assim, pequena, é tacanho, negócio feio. O que eles estão fazendo? Porque tem muita pressão da sociedade, sabe, Mário? O que é feito? Tirou o psicólogo, tirou o fonoaudiogo, tirou o fisioterapeuta. Então, quer dizer, vai matando a escola aos poucos. Terrível. Então, é isso. Mas nós vamos lutar para que isso não aconteça. Quero agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes e falar com ele, Antônio Carlos. Nós estamos juntos nessa caminhada que é uma inclusão, que é uma exclusão mesmo. Isso é uma crueldade querer acabar com essas escolas de atendimento especial. Mas agora eu quero que passasse a terceira fase da ordem do TIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação. Para a presidência, eu vou passar a presidência para o deputado Duarte Peixir, que colocará em votação os requerimentos. Uma palavra para a leitura dos requerimentos, deputado João Leite. que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação e à Diretoria do Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, as notas taquigráficas da 21ª reunião ordinária desta comissão, que debateu à audiência pública a situação do referido SESEC. Segundo o requerimento, seu presidente, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedir de informações sobre os motivos da veiculada mudança de sede do Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, da Rua Itambé, número 49, no bairro Floresta, para a Rua Rio de Janeiro, número 341, no centro. Terceiro requerimento, seja realizada a visita desta comissão ao prédio situado na Rua Rio de Janeiro, 341, onde pretende a Secretaria de Estado de Educação realocar o Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, a fim de avaliar as condições de adequação das instalações ao funcionamento da escola. O quarto, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, o abaixo-assinado anexo, entregue a esta comissão por integrantes da comunidade escolar, representados pelo Paulo, do Centro Estadual de Educação Continuada, poeta Murilo Mendes, solicitando a permanência do SESEC no atual endereço. São esses os requerimentos, seu presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores e senhores deputados, que eu aproveito como se encontram, estão todos aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Ione Pinheiro. Peço licença que vou presidir a comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência. Obrigada, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra.